E hoje eu quero falar com você e mostrar o chileno nova versão, como você tá elegante, chileno de terno, olha, gostei, viu, tá bonito. Aliás, é outra coisa, né, quando a pessoa coloca um terno, ficamos elegantes, né? Ficamos elegantes. Agora, você que vai ficar feliz da vida, porque o Palácio das Pratas continua com aquela promoção de 89 centavos, você compra uma porção de coisas, mas por enquanto você vai ver aqui anel, olha esse anel, olha o preço desse anel. Folhado ouro branco? Folhado ouro branco. Quer dizer, é pra você comprar agora, porque o Natal já tá chegando, não pode deixar mais pra lá, não. Venha comprar, eles vendem no atacado, olha, tem a linha festa também, vendem as embalagens, então você vai ganhar muito dinheiro. O mostruário, por exemplo, pra você que está começando, 50 peças, chileno? 50 peças. 18,90. Isso aqui o que é? A bagatela de cada peça, olha, quer dizer, não dá pra perder, tem essas peças também que combinam muito o brinco com o pingente, olha, a modelo está até com um pra você ter uma ideia, fica super gracinha. Agora, como você pediu, eles voltaram nessa semana mais uma vez com peças por 89 centavos. Tudo que você está vendo aqui, 89 centavos. Tem brinco, tem pingente, tem corrente por 89 centavos, tem brinco de agota, tem uns grandes, tem uns menores também. O que você comprar e não vender, eles trocam por mercadoria, tem garantia, tem folhado ouro branco, folhado ouro amarelo. Olha, as meninas, a Carla e a Ellen estão aí com folhado ouro branco, ouro amarelo. Ô, chileno, eu vou falar pra você, parabéns. Parabéns, chileno, você está elegante, voltou com essa promoção que você pediu, então não pode perder, não. Eu quero que você venha pra cá todos os dias, segunda e sexta-feira, sábado pode vir também. Santo Amaro fica até as quarta, até as outras lojas até as duas. E tem Palácio das Pratas, na Rua do Vinte de Moraes, 810, pertinho do metrô Vila Mariana, tem também no Largo Passando, número 51. E aqui em Santo Amaro, na Rua Desembargador, Bandeira de Melo, 422. Telefone. Palácio das Pratas.